Para o próximo domingo, 6.619 policiais militares estão escalados para trabalhar no Estado. 2.200 homens atuarão em São Luís. Os demais 4.419 policiais irão reforçar os outros 216 municípios maranhenses. Todas as cidades do nosso Estado terão no mínimo 10 policiais trabalhando no pleito eleitoral. 916 homens que vão trabalhar nos interiores durante a Operação Eleições 2014 são somente reforços. Desse quantitativo, 463 policiais são da capital maranhense, mas serão designados para outras cidades. Todo esse efetivo viaja na quinta-feira de manhã, com saída do Comando Geral. No primeiro turno, 38 ocorrências policiais foram registradas no Maranhão. No total, 30 pessoas foram presas em flagrante. Entre os crimes eleitorais mais comuns registrados neste dia, destaque para a boca de urna, compra de votos e transporte regular de eleitores. A intenção da Polícia Militar é, em 26 de outubro, reduzir drasticamente esses índices. Podemos garantir que o cidadão terá o seu direito constitucional garantido. Ele pode ter tranquilidade para se deslocar à sua sessão e escolher o seu representante.